Agradecemos a presença de todos no Fórum Certificação de Qualidade para Instituições de Saúde. Este evento tem como objetivo discutir as expectativas e o reconhecimento das instituições quanto à qualidade dos serviços de saúde, além de debater as soluções para a melhoria no atendimento das atividades e na segurança dos pacientes, tanto em instituições privadas como públicas. Hoje é um dia extremamente feliz que nós estamos tendo aqui na Fundação ProRim, receber um prêmio, uma certificação, a acreditação internacional. A Fundação ProRim é a primeira instituição no mundo certificada pelo Quimento International Diamond. Nós temos no Brasil inteiro apenas 15 serviços de terapia renal substitutiva acreditados, apenas um serviço acreditado internacionalmente e esse serviço é a ProRim. Porque nós temos hoje, agora aqui, em Joinville, uma clínica internacionalmente certificada. Ela faz parte de um grupo de elite, de instituições do mundo inteiro que praticam excelência. Nada mais é do que a confirmação do que a gente já sabia. Vocês realmente são um grupo de excelência, um diferencial na saúde de Joinville e, sem dúvida nenhuma, do Brasil. Lutamos muito. A equipe se preparou, a equipe se desafiou e hoje a gente está chegando nesse belíssimo momento, coroado com um evento fantástico. E hoje nós estamos recebendo um reconhecimento internacional de que a Fundação ProRim é excelente em tudo o que faz. Ela vem coroar um trabalho, como eu disse, de 17 anos, de muito esforço, de muita dedicação. Então, parabéns a todos os funcionários que essa conquista pertence a cada um. Isso vai nos fortificar cada vez mais e exigir de toda a organização cada vez melhores atividades, melhor desempenho e melhores atendimentos a todos os pacientes, que são a nossa finalidade de existir. E daqui para frente, o nosso maior desafio vai ser garantir que esse patamar de qualidade que a gente atingiu seja mantido. Aqui eu tenho esse momento especial também para agradecer a nossa comunidade, que tanto faz pela Fundação ProRim e faz dela, nesses 30 anos, uma instituição boa, grande e diferenciada. Um grande abraço a todos e parabéns pela nossa grande certificação internacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL